A gente continua essa conversa amanhã, tá? Porque economia no bolso muito me interessa! É quem que vai sobrar pra mim? Ai, ai, ai! A bateria do meu celular acabou toda! A inclusão da cultura hoje no processo de aprendizagem deles é muito importante. Então trazer essa oportunidade deles assistir uma peça de teatro, é um momento único pra eles, talvez seja a primeira peça de muitos ali. Como assim, cortar a nossa luz, seu Carlos? É por quê? É por quê? Ai, meu Jesus! O teatro foi, tipo, incrível, porque ano passado eu fiz, na minha antiga escola, uma feira de ciências sobre energia elétrica, eólica e afins. E a gente sabe sobre a importância disso e que no decorrer dos anos a gente vai necessitar se importar mais com isso do que nos dias de hoje, que muita gente não dá bola pra isso. A conscientização é muito interessante, porque eu acho que as escolas devem aderir, né? A trazer isso, essa forma de conscientizar. Sim, meus amores, nesse mês eu já paguei as contas e olha só a conta de luz! Ai, passa o lote pra cá, não quero ver esses lotes pra ter rádio com o meu dia! Incrível, sabe? A meia parte que tem uma intérprete de livra, eu nunca tinha visto pessoalmente, só tinha visto por televisão e afins. Intérprete de livra também, achei muito interessante, porque não é sempre em todo lugar que tu vê, né? E eu acho que deveria também estar mais presente, uma forma de inclusão. Eu! Eu quem? Ué, eu! Quem poderia ser? É você, Paulo Leonardo! Sempre valoriza a inclusão, é muito importante também a peça, a gente observou que tem intérprete de livras. Hoje, o acesso a peças de teatro ou momentos culturais, assim, é muito restrito, né? As grandes capitais e grandes metrópoles, né? Então, a interiorização desses momentos é muito importante. Então, a gente agradece em nome do Instituto Federal da Santa Catarina e parabéns por todo o trabalho de vocês. Vários aparelhos ligados, com a mesma tomada, no mesmo lugar, alerta de perigo que um curto-circuito pode provocar. Então, desliga! Como é que vai é? Desliga! Agradecer, tipo, a Foz do Chapecó, que incentivou vocês a vindo lá de Rio de Janeiro, uma coisa muito incrível também. Interessante a iniciativa, né, da Foz do Chapecó ter trazido pra gente esse teatro em forma de cultura, né? Até interessante pra nossa formação aqui. Então, a gente gostaria de parabenizar, agradecer a companhia, agradecer todos os patrocinadores que apoiam. Queremos também agradecer a Fundação Cultural da São Carlos, que foi através deles aí que fizeram intermédio pra essa peça vir até o município, né? Quer dizer que hoje você já adiantou os deveres e me lave e conhece! Pai, quando o senhor me chama de Léo, Paulo, Paulinho, Leonardo, se colocou o nome dele de Paulo, Leonardo. Isso é desgastante! Ah, já te digo que é desgastante, Piasmi e Patrícia!